Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Eu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim 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 Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Eu cuido de ti Sei é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Eu sei é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Ele derramou seu sangue e cabezinho Com você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos seus inimigos Que Ele sempre é sempre contigo E todos irão te olhar e vão dizer Como é que isto pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus O Deus é o Senhor O Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Reimou o Torá Ele derramou o seu sangue E o Carmezinho Por você e também Por mim Você não Não nasceu pra sofrer Rojo, meu Deus Vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos seus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E todos irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Deus é o Senhor Deus é o Senhor Você é o vencedor O vencedor O vencedor Amém Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste a sua presença Seus frutos me fazem crescer Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se o Senhor sair Consolador, mora em mim Sinto saudades quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste a sua presença Seus frutos me fazem crescer Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se o Senhor sair Consolador, mora em mim Sinto saudades quando é só longe de Ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração As vezes que errei sem perceber Sem perceber Sem perceber E a esperança forte a sua presença A sua presença E o meu coração Seus frutos me fazem crescer Quando meu coração Quando minha alma se cansou Foi X, minha força prosseguir Quando meu coração calou Foi X, intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Fiel Consolador Consolador Mora em mim Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te ir para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei E eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deus, eu cujo de tudo que te faz chorar Me choro Eu não te dei, Espírito de temor Mas de outro dia, hoje eu te amo Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama para perto Só assim eu não me sinto 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração tem uso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente mas Eu preciso acreditar Eu preciso acreditar e confiar Só assim eu não me sinto 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 Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amar e a ti Pra eu não me sinto Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Eu sei Largar tudo Por você Mas Eu sei Que quando Eu pensar Em desistir Você estará Ao meu lado Me segurando Me assegurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aqueca a minha alma Pode o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto A queca a minha alma Aqueca a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Música Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? E quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem ele ensinou a cronomia? E em direito é muito mais que bacharel Nas palmas das mãos cabem as águas do mar E chama pelo nome cada estrela do céu Não, ele não dará sua glória a quem é dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberba e o prepotente ele faz descer É mundo do ouro e da prata tudo é seu É mundo do ouro e da prata tudo é seu É incalculável tal tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele, o domínio é dele O grande aqui é ele, é tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele, é tudo dele Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz, vai reclamar a ele Não, ele não dará sua glória a ninguém É dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberba e prepotente, ele faz ser seu É dono do ouro e da praza, tudo é seu É incalculável o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele, o domínio é dele O grande aqui é ele, é tudo dele É com ele, é por ele, é pra ele, é tudo dele Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz, vai reclamar a ele Por isso a glória é dele, o domínio é dele O grande aqui é ele, é tudo dele É com ele, é por ele, é pra ele, é tudo dele Estou aqui por ele, estou aqui por ele Eu vim louvar a ele, a promessa é dele Quem falou foi ele, e quem não concorda com o que ele faz, vai reclamar a ele É tudo dele Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Não quero interromper O teu silêncio, oh Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é o meu coração O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz Tu é a terra daqui Que a fraga Que a fraga Que a fraga Que a fraga Amém. 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 Viver na superfície, sem poder respirar, ao mesmo que morrer, por não te adorar. Quem não adora morre, quem não adora morre, mas quem adora... És meu oxigênio, Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar. Adora, igreja. Vai, vai. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que vençomará. Acalma, acalma, acalma. O vento está soprando, mas é Te adorando que vençomará. Acalma o meu coração, mais uma vez a igreja. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que vençomará. O vento está soprando, mas é Te adorando que vençomará. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Diga. Só venço esse mundo, se for em Tua presença. É, desta vez foi pra valer, não aguentei. Esta aprovação, meu Deus, não suportei. E estou desistindo agora, não consigo prosseguir. É... Determinei que uma service não se abriu. Eu ordenei ao leão, dorme, não dormiu. Te procurei lá na fornalha e não consegui te achar. Cadê meu Deus? Que parou o sol, deteve a lua pelos céus. Que fez Medino vencer os gigantes de Filisteu. Eu sei, meu Deus, eu não mereço a Tua atenção. Então agora eu peço, recebe minha vida em Tuas mãos. Quem tem promessa não morre. No tempo de provação, você só chora. No tempo de provação, sente angústia. No tempo de provação, não tem consolo. É tempo de provação, tempo de choro. Mas tempo de provação, também tem fim. Creia que essa prova está chegando ao fim. Deus hoje gritou a sua senha glória. Foi pra te aprovar e te dar a vitória. Olha Deus, farão do sol agora por você. Olha Deus te fazendo o gigante vencer. Ele está ressuscitando Tua esperança. Depois do tempo da prova, é tempo de banal. Olha Deus, o milagre fazendo em Tua vida. Ele já está curando as Suas feridas. Deus é Deus e quando a pena não tem pra ninguém. Se eu denuncio a vitória, apenas diz amém. Tudo vai passar. Esta prova vai acabar. O milagre já aconteceu. És a menina dos olhos de Deus. Tudo vai passar. Esta prova vai acabar. O milagre já aconteceu. Essa menina dos olhos de Deus. No tempo de provação, você só chora. No tempo de provação, sente angústia. No tempo de provação, não tem consolo. É tempo de provação, tempo de choro. Mas tempo de provação, também tem fim. Creia que esta prova está chegando ao fim. Deus hoje gritou a Tua senha agora. Foi pra Te aprovar. E Te dar a vitória. Olha Deus. Parão do sol agora por você. Olha a Deus. Te fazendo o gigante vencer. Ele está ressuscitando Tua esperança. Depois do tempo da prova. Depois do tempo da prova. Tempo de manão. Olha a Deus. O milagre fazendo em Tua vida. Ele já está curando as Suas feridas. Olha a Deus. E quando ordena, não tem pra ninguém. Se ordenou sua vitória. Apenas diz amém. Tudo vai passar. Essa prova vai acabar. O milagre já aconteceu. És a menina dos olhos de Deus. Tudo vai passar. Essa prova vai acabar. O milagre já aconteceu. És a menina dos olhos de Deus. Tchau. Se alguém tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta Vai passar porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado Pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe, não Não, não Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou E adorou Ao Senhor Já passou Já passou-se sobre a terra E adorou E falou pra todo inferno Escutar No sair do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu E ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de som Esse Deus E morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Senhor A Bíblia A Bíblia Jeremias, o que vê? Vejo um barro que na roda vai girando, que nas mãos oleiro vai moldando E enquanto a roda gira, o tempo vai passando, vai ganhando forma, transformando Todo vaso de honra um dia já foi barro E nas mãos oleiro ele foi moldado O processo é doloroso pra ser vaso, eu sei E ele passa pelo teste da olaria de Deus Eu pego o barro que na roda vai girar É o tempo de Deus para trabalhar Sua vida ele está moldando O teste é o tempo e ele essa tipo é o bom E enquanto mais a roda gira, o tempo vai passando E o barril lindo vaso vai se transformando Para ser usado na casa de Deus Este vaso está cheio da glória de Deus Bem, olha aí, o vaso está rachado, irmão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz Um vaso novo ele te faz Bem, olha aí, o vaso está rachado, irmão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é demais Todo vaso de honra um dia já foi barro E nas mãos do oleiro ele foi moldado O processo é doloroso pra ser vaso, eu sei E ele passa pelo teste da olaria de Deus Eu pego o barro que na roda vai girar É o tempo de Deus para trabalhar Sua vida ele está moldando O teste é o tempo e ele está te tomando E quanto mais a roda tira o tempo vai passando E o barril lindo vaso vai se transformando Para ser usado na casa de Deus Este vaso está cheio da glória de Deus Bem, olha aí, o vaso está rachado, irmão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz Um vaso novo ele defaz Quem olha aí, o vaso está rachado, irmão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é demais O oleiro é demais Faz um novo ele de paz O oleiro é demais Oh 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 O oleiro é a solução Ele quebra e refaz O vaso novo ele te faz Tem olho aí, o vaso está rachado, irmão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é demais Ele quebra e refaz Não me renderei Não me prostrarei Eu não servirei a outro Deus Pode me lançar Na fornalha ou na prisão Calabouço ou até Na cova dos leões Nada disso poderá Avalar a minha fé Nem calar a minha voz Pois nasci pra te adorar E te servir Minha identidade é de adorador Nada pode impedir o meu louvor Tenho aqui dentro do meu coração A essência da adoração Não importa onde estiver Eu vou louvar Mesmo que as lutas tentam me parar Tossigo, pois minha identidade Ninguém poderá roubar Eu vou me dar Eu vou me dar Não me prostarei, eu não servirei a outro Deus Pode me lançar na portária ou na prisão Calabouço ou até na cova dos leões Nada disso poderá abalar a minha fé Nem calar a minha voz Pois nasci pra te adorar e te servir Minha identidade é de adorador Nada pode impedir o meu louvor Tenho aqui dentro do meu coração A essência da adoração Não importa onde estiver eu vou louvar Mesmo que as lutas tentam me parar Eu sigo pois minha identidade Ninguém poderá roubar Mesmo que eu passe por perseguição Enquanto a lúnia será em meu coração Sou servo do Senhor separado A adorar somente aquele que é digno Mesmo que eu passe por perseguição Enquanto a lúnia será em meu coração Sou servo do Senhor separado A adorar somente aquele que é digno Minha identidade é de adorador Nada pode impedir o meu louvor Tenho aqui dentro do meu coração A essência da adoração Não importa onde estiver eu vou louvar Mesmo que as lutas tentam me parar Eu sigo pois minha identidade Ninguém poderá roubar Minha identidade é de adorador Nada pode impedir o meu louvor Tenho aqui dentro do meu coração A essência da adoração Não importa onde estiver eu vou louvar Mesmo que as lutas tentam me parar Eu sigo pois minha identidade Ninguém poderá roubar Eu sigo pois minha identidade Ninguém poderá roubar Eu sigo pois minha identidade Ninguém poderá roubar Amém Amém Para como é que a gente chega Aí o Espírito Santo vem e diz assim Eu estou com você Eu sou seu consolador Eu sou seu renovo Aí a gente começa a dar glória Começa a dar aleluia É, é, aqui é bom demais Você via Jesus é gostoso Jesus sempre foi verdadeiro Jesus é a própria verdade Porque há um evangelho falso Que estão pregando por aí Dizendo que venha para Jesus Que é só vitória Só tem vitória Só tem sabor de mel E tem sabor de mel E tem vitória A gente pode cantar sabor de mel A gente pode cantar que Deus dá vitória Agora tem uma coisa Tem fornalha Tem cova de leões Tem deserto Tem mar vermelho Tem muralha Tem tanta coisa Tem midianitas Tem filisteus Para querer matar a gente Agora tem uma coisa Deus ele não livra a crente de dentro da fornalha Ele entra com você Ele entra com você Para passear lá dentro Ele entra com você E para provar Que leão tem que virar vegetariano Para você viver Oh glória Aleluia Ele disse No mundo não vai haver só flores Vai ter prova Mas eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Glória a Deus Isso quer dizer que você também vai vencer Agora a vida ela prega surpresas para a gente Está tudo bem para Jesus Está tudo bem Daqui a pouco desmorona tudo Daqui a pouco acaba tudo Parece que as lutas Ficam conversando entre si E fica dizendo Vamos atacar ele No mesmo momento Aí vem a solidão Vem um desespero Vem um desemprego Vem a enfermidade E ataca nessa hora E a gente cai nos pés de Deus E Deus se cala Quantos de nós não estão vivendo o silêncio de Deus? Viver o silêncio de algum amigo Do pastor da igreja Dos nossos pais É tão difícil Agora viver o silêncio de Deus É mais difícil ainda Agora quando ele diz assim Quebrei o silêncio Hoje vou falar Amém Jesus Pode esperar Pode esperar Escuta isso Vem Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Você pode cantar Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu olho pra ti E espero em ti Eita Deus Olha o que ele diz pra gente Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário pra ti Amadurecer E depois, e depois E depois Tem novidade pra você Olha Eu cuido De ti É ele que está dizendo Eu cuido de ti Descansa Tem mais Tem mais O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Vai Recebe Recebe O abraço meu Vai Vai Pois da tua vida Cuido Eu Eu cuido Eu cuido Eu cuido Se eu fosse você Abria a sua boca pra adorar Eu Eu Ei 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 Descansa Eita Descansa em mim Olha o renovo de Deus Comece a sorrir Deixa eu ouvir a adoração Deixa eu ouvir a adoração pra Deus Ele tem ouvido Quando você tem falado com ele E tem dito assim Deus Ei Olá Sebe Fala comigo Nem que for pra mim repreender Mas fala Ele tem visto você correndo pra lá e pra cá Dentro do seu quarto Gritando Gemendo Chorando As vezes não tem nem mais palavras Mas ele insiste em ficar calado Não é assim que acontece? Só que hoje ele quebra o silêncio E fala no teu ouvido Como o teu melhor amigo Sussurrando Só pra você ouvir assim Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Por que tá calado? Por que tá calado? Ele tá dizendo pra você Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Só quem tá ouvindo a voz de Deus adora É Eu cuido Eu cuido De ti Descansa 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 Em mim Comece a sorrir Recebe a adoração da tua igreja Meu rei De pé como você tá Comece a adorar a Deus Comece a dar glória a Jesus Ele disse a você Que tá cuidando de você Ele desceu aqui hoje Pra falar só isso pra você E você tá ouvindo a voz dele Tá calado Adora 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 Porque te abates Como eu gosto deste Ó mim Cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque te abates Porque te abates Jesus irá Porque te abates Amém. Vamos virar mais uma vez, porque te abate. Vire para a pessoa que está do seu lado agora, segure na mão dela agora, diga assim pra ele, você não pode desistir, diga pra ela, você não pode desistir. Porque é maior aquele que está contigo, do que aquele que está no mundo. Jesus quer te dar vitória, Jesus quer te levantar. Orelha e cantam, pode continuar. Sinta a glória de Deus agora. Sinta o bálsamo nele aí. Chore na presença dele, porque ele está enxugando as suas lágrimas. Ele está respondendo com fogo agora. Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida. É vitória de Deus, é vitória de Deus. É vitória de Deus. Receba o refrigério dele, receba a graça dele. Receba o redobo dele, igreja, pra continuar caminhando. Ou adore, 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 adore. Ele está contigo neste vento. Ele está contigo nas tafornalhas. Oh, aleluia! Jesus virá. Levanta a sua mão comigo e adora o rei do Senhor. O Senhor me chegou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus virá. Levanta a sua mão comigo e adora o rei do Senhor. O Senhor me chegou. Oh, aleluia! Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos. Pastoreando ovelhas no campo ficava. Em meio àquela relva a Deus adorava. Mas enquanto isso o tempo corria. Um ponteiro do relógio do céu se movia. De repente Deus falou com Samuel. O relógio está marcando o último segundo. Vai ungir Davi a rei de Israel. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando. O ponteiro do relógio lá do céu está marcando. Cada instante que se passe. Se aproximar da hora que Deus proclamou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo para te entregar a bênção. O Senhor está sentindo. Vai glorificando aí porque chegou a hora. É o último segundo. Vai bater agora. O relógio está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Quem era Esther e ninguém sabia. Somente por Adarce alguém lhe conhecia. Mas enquanto ela a Deus adorava. O ponteiro do relógio do céu trabalhava. Marcando o segundo para mostrar a hora. Que Deus tinha programado para lhe dar vitória. Esther foi vencedor assim a história diz. Quando o relógio marcou os últimos segundos. Deus lhe fez rainha daquele país. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando o ponteiro do relógio. Lá do céu está marcando cada instante que se passe. Se aproximar da hora que Deus proclamou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo para te entregar a bênção. Então o Senhor está assistindo. Vai glorificando aí porque chegou a hora. É o último segundo. Vai bater agora. Vai bater agora. Mais um relógio de Deus. Mais um relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. 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 Não tem mais débito. Não tem mais nada. Está chegando a hora da tua vitória. Não tem mais nada. Nada acontece por acaso. Existe um porquê. Não murmure, mas procure então compreender. Deus usa o tempo e é no tempo que o milagre vai acontecer Enquanto você clama, Deus trabalha pra te abençoar O seu clamor é uma arma, ninguém vai calar Deus usa o tempo e é no tempo que esta muralha o som vai desabar Esta luta passará, mas é no tempo de Deus A vitória chegará, mas é no tempo de Deus É no seu tempo que o mar enfurecido se acalma É a hora em que ele peleja pelos filhos seus Este pranto cessará, mas é no tempo de Deus Tua hora chegará, mas é no tempo de Deus Hoje ele pode usar o tempo pra te abençoar Então vai se preparando pra testemunhar Enquanto você clama, Deus trabalha Deus não erra, Deus não vale mal O tempo dele vai chegar A tua oração será ouvida No seu tempo respondida Essa prova breve vai passar O tempo vai chegar Vai adorando, Deus está trabalhando Vai adorando, o tempo está chegando É uma questão de tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar Não pare de adorar Esta luta passará, mas é no tempo de Deus A vitória chegará, mas é no tempo de Deus É no seu tempo que o mar enfurecido se acalma É a hora em que ele peleja pelos filhos seus Este pranto cessará, mas é no tempo de Deus Tua hora chegará, mas é no tempo de Deus Hoje ele pode usar o tempo pra te abençoar Então vai se preparando pra testemunhar Enquanto você clama, Deus trabalha Deus não erra, Deus não vale mal O tempo dele vai chegar A tua oração será ouvida No seu tempo respondida Essa prova breve vai passar O tempo vai chegar Vai adorando, Deus está trabalhando Vai adorando, o tempo está chegando É uma questão de tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar Vai adorando, Deus está trabalhando Vai adorando, o tempo está chegando É uma questão de tempo Tudo vai mudar Enquanto você clama, Deus trabalha Deus não erra, Deus não falha Irmão, o tempo dele vai chegar A tua oração será ouvida No seu tempo respondida Essa prova breve vai passar O tempo vai chegar Vai adorando, Deus está trabalhando Vai adorando, o tempo está chegando É uma questão de tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar É uma questão de tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar Não pare de adorar É bem difícil passar as provações sem reclamar Às vezes tem barreiras no caminho da vontade de parar Mas a Bíblia diz que a gente tem que ir sem recuar Não é tão fácil cantar É bem mais fácil chorar Mesmo cantando ou chorando Prossiga avante Deus faz de tudo pra aquele Que não desiste de lutar Tem que ter coragem, tem que ter vontade Pra vencer a luta tem que ter fé De se recuar sem olhar pra trás Pra te ajudar Deus vai estar de pé Seja o que for, Deus é o teu Senhor Na batalha sempre é vencedor Se Ele vai contigo não corre perigo Você é guardado com todo amor Tem que ter coragem, tem que ter vontade Pra vencer a luta tem que ter fé E sem recuar E sem recuar, sem olhar pra trás Pra te ajudar Deus vai estar de pé Seja o que for, Deus é o teu Senhor Na batalha sempre é vencedor Na batalha sempre é vencedor Se Ele vai contigo não corre perigo Você é guardado com todo amor Então cante Então cante Então ouve Então ouve O teu Deus é Senhor Dos senhores Então cante Então ouve O teu Deus é Senhor O teu Deus é Senhor Mesmo cantando Mesmo cantando Ou chorando Siga amante Deus faz de tudo pra aquele E não desiste E não desiste De lutar Tem que ter coragem, tem que ter vontade Pra vencer a luta tem que ter fé E sem recuar, sem olhar pra trás Pra te ajudar Deus vai estar de pé Seja o que for, Deus é o teu Senhor Na batalha sempre é vencedor Se Ele vai contigo não corre perigo Você é guardado com todo amor Tem que ter coragem, tem que ter vontade Pra vencer a luta tem que ter fé E sem recuar, sem olhar pra trás Pra te ajudar Deus vai estar de pé Seja o que for, Deus é o teu Senhor Na batalha sempre é vencedor Se Ele vai contigo não corre perigo Você é guardado com todo amor Ou pegou o ou Pois a Steini Ou o teu Senhor Ou ou o teu Senhor Deus provando sua fé, dá uma ordem a Abraão Sai de Iberseba, leva teu filho e alguns irmãos Quando Deus revela o mistério, seu coração chega a disparar Pois tão alegre subia Isaac ao monte e moria Nesse momento posso imaginar, que como um filme começou a passar Em sua memória tudo que viveu, desde quando Deus o escolheu Pois a certeza no seu coração, era honrar a Deus em qualquer situação Isaac pergunta ao Cordeiro onde está, o Cordeiro pra si Deus proverá Deus proverá um milagre em sua vida Deus proverá um escape e uma saída Deus proverá, se está no seu limite, clame ao Senhor Adore ao Senhor Deus proverá, quando chegar o fim Deus proverá, e no tempo certo Deus proverá, o anjo vai tratar A ordem ele vai dar, Deus proverá Quando Deus revela o mistério, seu coração chega a disparar Pois tão alegre subia Isaac ao monte e moria Nesse momento posso imaginar, que como um filme começou a passar Em sua memória tudo que viveu, desde quando Deus o escolheu Pois a certeza no seu coração, era honrar a Deus em qualquer situação O Cordeiro pra si Deus proverá, o Cordeiro pra si Deus proverá Deus proverá O milagre em sua vida Deus proverá O escape e uma saída Deus proverá Se está no seu limite, clame ao Senhor Adore ao Senhor Deus proverá Quando chegar o fim Deus proverá E no tempo certo Deus proverá O anjo vai tratar A ordem ele vai dar Deus proverá Deus proverá O Cordeiro já morreu em meu lugar Jesus, filho de Deus Morreu pra me salvar Posso crer no impossível Posso ver o invisível Deus proverá O Cordeiro já morreu em meu lugar Jesus, filho de Deus Morreu pra me salvar Posso crer no impossível Posso ver o invisível Deus proverá Deus proverá Deus proverá O milagre em sua vida O escape e uma saída Deus proverá Se está no seu limite, clame ao Senhor Adore ao Senhor Deus proverá Quando chegar o fim Deus proverá E no tempo certo Deus proverá O anjo vai tratar A ordem ele vai dar Deus proverá 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 Fé Se vive não se entende Fé Quem tem Deus logo atende Fé Fé Não importa O tempo Pra benção chegar Tem que ter Fé 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 Que ultrapassa Os limites E transpõe os montes Da dúvida É a coragem Que se ganha Pra lutar E pra vencer Basta Pede E receberá A fé Que não pode Abalar Creia Agora Não desista Pois Pois as promessas Deus cumprirá Seja Firme Constante Pois a vitória É certa Para quem Em Deus Tem fé 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 Se vive Não se entende Fé Quem tem Deus logo atende Fé Fé Não importa O tempo Pra benção chegar Tem que ter Fé 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 Que ultrapassa Os limites E transpõe os montes Da dúvida É a coragem Que se ganha Pra lutar E pra vencer Basta Basta pedir E receberá A fé Que não pode Abalar E agora Não desista Pois as promessas Deus cumprirá Cumprirá Seja Seja Firme Constante Pois a vitória É certa Para quem Em Deus Tem fé Creia Agora Não desista Não Pois as promessas Ele cumprirá Ele cumprirá Cumprirá Seja Fim Constante Constante Pois a vitória É certa Para quem Em Deus Tem fé Em Deus Em você Vem Vem Seja Seja É certa Sai da caverna, não se desespere Confia, mas espera em Deus E Ele vai agir Não te preocupa, Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Você já imaginou Jesus O Todo-Poderoso aqui Tomar esse microfone E começar a olhar pro seu rosto E dizer Tudo que eu queria Era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas o meu espaço Você preencheu também Nunca mais Conversamos de madrugada E em soluço E em soluço já não ouço Tua voz Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais Ficar nessa indiferença Não, não dá mais Pra viver assim Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de Meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Marquei este congresso Porque eu precisava Conversar contigo Ei Que é tempo de voltar De se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser o seu amigo De verdade Tudo, 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 tudo que eu queria Era conversar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, 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 tudo que eu queria Era ser O seu amigo Mas você arrumou tantas amizades Que o meu espaço você preencheu também Lembra quando a gente conversava de madrugada Lembra? Lá no cantinho da cama eu sempre, sempre ouvia a tua voz Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais Ficar nessa indiferença Você tem até hoje Se quiser continuar assim Seu Facebook Twitter É mais importante do que eu Você passa mais tempo com eles Do que comigo Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Eu lhe espero aqui na frente Pra você reatar Amizade comigo É tempo de voltar Se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar A nossa amizade É tempo de chorar Abre corredor, irmão Abre corredor Se você quiser A gente vai sair de mãos dadas Por esta cidade É tempo de voltar De se arrepender É tempo de buscar E de se comer Meu Deus do céu É tempo de voltar